O governo estadual, por meio da Secretaria de Saúde, entregou nove viaturas de atendimento emergencial para o SAMU da Baixada Cuiabana. Na solenidade, o atual secretário, Mauri Rodrigues, comentou sobre a permanência dele no cargo. O secretário de Saúde do Estado, Mauri Rodrigues, do PP, esclareceu que os problemas enfrentados pela gestão atual não o desmotivou a permanecer no comando da pasta. Eu sou um homem determinado, de coragem. Eu enfrento as dificuldades do dia a dia como se fosse o primeiro e último dia. Eu não vou mudar em nenhum milésimo de segundo o meu comportamento frente às ações que eu preciso e que a sociedade exige. Fique claro, a sociedade está clamando um atendimento e mudanças de forma que a gente possa dar mais atendimento a essa sociedade. E eu não vou mudar o meu estilo de trabalhar diariamente. Se imaginarem que eu estou emorrecido, que eu estou trabalhando 24 horas a serviço à sociedade e com a confiança, obviamente, do governador Silval Barbosa. O secretário garante ainda não ter ressentimento quanto ao pedido de exoneração feito pelos colegas de partido, os deputados Ezequiel Fonseca e Antônio Azambuja. Eu, partidariamente, respeito todas as atribuições a que a mim foi concebida. Coloquei que são modelos de gestão diferentes. É impossível, independente de quem seja o gestor, ter o mesmo comportamento, o mesmo perfil frente à gestão. Então, nós estamos lá trabalhando com o apoio daqueles que querem que a gente faça esse trabalho que é preciso, que a sociedade de Mato Grosso e a saúde de Mato Grosso exigem. A complexidade da pasta também foi destacada pelo gestor. Vocês têm que estar 24 horas à disposição, primeiramente dos pacientes, primeiramente dos pacientes, segundo dos entes, das pessoas que estão em volta desses pacientes, dos servidores, dos médicos, dos auxiliares, dos enfermeiros, e, quando não, da Defensoria, do Ministério Público, da Justiça, dando a resposta. E nós estamos 24 horas. Essa é a afirmativa que eu faço, principalmente quem está no interior e quem são os secretários municipais, até porque os pacientes batem a porta. Então, o nosso dia é verdadeiramente consumido com os pacientes do SUS, que precisam desse atendimento que nós estamos tentando fazer frente à secretaria. É uma pasta delicada, porque ela lida com a vida das pessoas, então precisa de ações determinantes de governo. É o que o governo tem procurado fazer e atender no máximo possível. A conquista destas ambulâncias para o SAMU, por exemplo, demandou meses de negociações. E, mesmo assim, a medida, apesar de ser um passo importante, não resolve todo o problema. É uma das ações que melhora a ação da saúde. Estas nove viaturas atenderão aos 11 municípios que compõem a Baixada Cuiabana, contemplando uma população de quase um milhão de pessoas. E dentro de uma semana, esses veículos já estarão circulando. Ontem, aliás, já entrou com um pedido para poder fazer o emplacamento dessas ambulâncias, que elas não podem circular sem o emplacamento. E, em seguida, a instalação da radiocomunicação, que é o meio de comunicação dela. Estamos otimistas que até segunda ou terça-feira já estamos com ela atendendo a sociedade. O investimento nesta aquisição foi de quase um milhão de reais. Esta etapa faz parte das adequações para a Copa do Mundo, que prevê ainda a aquisição de outros nove veículos e também a contratação de mais profissionais. Nós vamos trabalhar agora na ampliação, na contratação de novos funcionários. No plano da Copa, o objetivo é uma ampliação de mais nove ambulâncias para a Baixada Cuiabana, cinco motolâncias, três veículos de intervenção rápida e três ambulâncias. Nós estamos já em processo, estamos trabalhando a parte estratégia de tudo isso e, com certeza, o enfrentamento mais difícil que nós vamos ter é o RH, é a contratação desses novos funcionários, o modelo de contratação desses novos funcionários para que a gente possa estar ampliando esse serviço à sociedade.